Juxa C820G, monitor diagnóstico colorido de 8 megapixel. Este produto vem com área de exibição de 31.5 polegadas e resolução de 8 megapixel. Juntamente com muitas outras funções excelentes. Este produto é o monitor de diagnóstico mais custo-benefício. Para garantir a melhor qualidade de imagem. Cada unidade é calibrada de com. Junto com brilho máximo calibrado de 400 candela por metro quadrado. Estabilização de luz de fundo. Calibração de uniformidade de tela inteira. E diversas tecnologias inovadoras. Imagens médicas tornam-se claras e precisas. Para melhor se adequar ao ambiente de trabalho. O sensor de luz ambiente lê o valor de iluminância regularmente. Que será usado não apenas para compensação. Mas também fornecendo aviso se exceder o limite. Um sensor frontal fixo embutido no canto. Que será usado para medição de desempenho de exibição. Tornando a verificação ou calibração automática mais fácil do que nunca. Combinado com o software Qualitas que é totalmente autodesenvolvido. Apenas alguns cliques podem garantir uma precisão de imagem a longo prazo. Tudo isso faz com que este produto se destaque na indústria. O SmartTouch pode ser alternado rapidamente. Com o botão de toque no painel frontal. Aumentando temporariamente o brilho para ver mais detalhes. A função X-Ray Film View imita a mesma sensação da caixa de luz tradicional. A área também pode ser alterada para esquerda, direita ou tela inteira. Os médicos podem usar essa função para ler filmes de raios X físicos. O monitor vem com duas portas DisplayPort. E uma porta DVI para entrada de vídeo. Que pode ser usado no modo de tela única ou tela dupla. Três portas USB também estão disponíveis para conexão de acessórios. O stand também é multifuncional. Os usuários podem ajustar facilmente o nível de inclinação. Altura e ângulo de rotação do monitor. Totalmente personalizável com o ambiente de trabalho. O suporte também pode ser removido. E montado com montagem VESA Universal de 100mm. Jusha C820G. Monitor diagnóstico colorido de 8 megapixel.